Há 13 anos atrás, quando eu me tornei frugívoro, ou seja, quando eu adotei uma dieta crua baseada em frutos e vegetais e o estilo de vida higienista, ou seja, dormir cedo, comer dentro dos horários, evitar estresse, praticar atividade física, se expor ao sol, entre inúmeros outros fatores de estilo de vida cientificamente comprovados a serem benéficos, eu tomei como a verdade da minha vida de compartilhar essa informação. Eu estava diabético para fazer duas cirurgias, eu era uma criança extremamente doente, fui uma criança extremamente doente e era um adulto, um jovem extremamente doente também. Sempre me questionei por que o meu baixo rendimento, por que as doenças constantes, o sobrepeso e obesidade, a falta de coordenação motora, a falta de capacidade de aprendizado, e isso sempre foi uma coisa que demasiadamente me incomodou. Ao eu buscar soluções para os meus problemas e cansar um pouco da medicina e nutrição usual, eu felizmente fui agraciado pela época da internet, fui permitido a descobrir essa informação que se chama a ciência da saúde, o higienismo. E isso me levou a uma vida nova, a uma vida sem igual, uma vida que eu nunca poderia imaginar. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu depois de seis meses praticando uma dieta crua, baseada em frutos e vegetais, eu pratiquei um jejum para mais de 24 dias à base de água e isso me motivou por volta do 24º dia, meu corpo chorava. Tem um vídeo aqui no canal e tem um documentário de jejum aqui no canal, meu corpo chorava como se fosse diferente meu corpo e minha mente. Era como se eu não estivesse triste, mas ele estivesse triste por 22 anos de comida industrializada, proteína animal, ele falava comigo. Era como se ele falasse e falasse, olha, você demorou 22 anos para me dar um jejum e eu estava doente. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, essa adoção do estilo de vida higienista e essa prática de vários jejuns longos ao longo do primeiro ano de mudança de estilo de vida. Eu pratiquei outro de 19, outro de 15, etc. E isso me forneceu uma clareza mental e uma motivação que eu sabia que eu ia passar o resto da vida compartilhando essa informação tão importante e que eu acho que é a coisa mais importante da raça humana compreender. Então eu dediquei a minha vida, foi o trabalho da minha vida nos últimos 13 anos a acumular informação didática científica para convencer as pessoas do que era óbvio para mim, do que voltar à natureza, era a solução para praticamente todos os problemas da raça humana. A solução para problemas ambientais, econômicos, sociais, brigas de relacionamento, brigas entre famílias, tudo de ruim advém desse distanciamento que a gente tem da natureza hoje em dia. A gente viver de uma forma tão anormal, isso muda a bioquímica, muda o comportamento humano e isso influencia de inúmeras maneiras que seres humanos geralmente não conseguem nem compreender. Então eu acabei indo escrever livros, depois eu criei um canal no YouTube, eu desenvolvi palestras, aulas culinárias, rodo retiros, eu tenho todo um trabalho disseminado para auxiliar as pessoas a fazerem essa transição. Felizmente, em torno de uns dois anos atrás, o organizador do TED Talks Brasil, do TEDx, porque o X significa independente, que é um TED fora da Califórnia, fora da organização principal, eles fornecem a possibilidade de outras organizações rodarem um TED, que é o TED, que é, na verdade, hoje em dia o maior evento de palestras do mundo, é um evento extremamente reconhecido por chamar sempre palestrantes que têm muito a contribuir, pessoas com trabalhos acadêmicos ou qualquer tipo de descoberta ou mensagem que vale muito a pena ser compartilhada. Fui convidado, felizmente, para fazer um TED, eu me lembro na época, eu estava aqui em casa trabalhando com o Luan, que foi uma pessoa que trabalhou comigo em vídeo, e ele falou, cara, imagina daqui a alguns anos você ficando famoso e vão te convidar para fazer um TED. Aí a gente riu assim, né, um dia depois ou dois dias depois eu recebo um e-mail, né, é, convite TED Talks Brasil, pananã, pananã. Aí eu olhei assim e falei, o Luan deve estar me zoando, né, deve estar brincando comigo, deve estar fazendo piada na minha cara, porque não, não, não. Aí quando eu fui ver, era realmente o convite do TED, e foi, na verdade, uma das maiores honras de receber um convite do TED Talks e poder palestrar no TED Talks para 120 pessoas e o vídeo ficar online no canal do TED. Ele já está batendo mais de 70 mil ou 75 mil visualizações lá no canal. Acredito que já tenha as legendas em inglês, espero ter legendas em espanhol também em breve. É, mas é, ainda não está no canal, né? É, ainda não está online no canal, isso aí foi uma pessoa que traduziu para mim, entendeu? Foi um prazer enorme, né, tentar compilar o trabalho da minha vida dos últimos 13 anos e uma informação tão importante e tão grande a nível científico, tantas informações em 18 minutos. Foi um trabalho árduo, espero ter conseguido bem, o pessoal que assiste lá a palestra fala muito bem dela e recomenda ela. Vocês podem ver lá no canal do TED, está a dieta do Éden, Eduardo Coraça. É a dieta do Éden porque é uma alusão a que nós literalmente vivemos no Éden, perante a visão teológica durante, acho que, 10 mil anos, mais ou menos, né? E durante, perante a visão científica, 8 milhões de anos. Eu não quero separar evolucionistas de criacionistas, mas sim mostrar que ambos têm a mesma meta, um mundo mais saudável, um mundo mais pacífico, um mundo mais igualitário, um mundo melhor para todos nós. E todos nós voltemos, literalmente, ao original, né? Seja quem esteja certo, a teologia, o criacionismo, o evolucionismo, não importa. O que importa é todos nós, juntos, coexistindo com o planeta, com a criação, com a natureza, com o Criador, de uma forma harmoniosa. Essa é a mensagem da minha vida, levar, como o lema do higienismo sugere, saúde por viver saudavelmente para as massas. Então, assiste lá a palestra no canal do TED, está muito boa, e você vai entender um pouco mais do que eu passo aqui no canal e do que eu viso passar. Uma simplicidade de um tratamento tão natural, que não é, na verdade, um tratamento. É só o que era para ser. Tratar doenças, que é um conceito errado. A gente vê, simplesmente, como o higienismo sugere, produzir saúde e viver de uma forma saudável que as doenças não ocorrem. Então, assiste lá o vídeo no canal do TED, você vai entender um pouco mais sobre por que comer alimentos cruzes e a importância disso para o planeta como um todo. E acredito que, após essa palestra e mais alguns vídeos aqui no canal, como o documentário dos gatos do Pottinger, o documentário do Arnold Eretti, os nossos três documentários já publicados aqui no canal, vai te motivar drasticamente a mudar seu estilo de vida. e você se motivando e mudando, você impacta todo mundo ao seu redor. Eu, simplesmente, ao mudar, minha família não mudou 100%, mas eles mudaram bastante e começaram a refletir, começaram a concordar cada vez mais e começaram cada vez mais, quando tivessem doentes, comer mais frutos e vegetais, dormir mais cedo, pegar mais sol, viver de uma forma mais saudável, ao invés de acreditar que medicamentos sintéticos e cirurgias conseguem curar o problema. Não conseguem, eles faliam, suprimem ou tratam os sintomas, mas não vão à causa do problema, que é fatores de estilo de vida inadequados, que não fornecem requisitos biológicos para o organismo funcionar adequadamente e manter a homeostase. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você corra agora lá no canal do TED para assistir. Se gostou, compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direita do site e do blog, fica ligado aos nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano, principalmente os retiros que ocorrem aqui no Espaço de Saúde Frugal, sempre janeiro e julho, no final do mês. Tem sete livros já publicados, tem curso culinário online, o Vegan Fitness 2, para você fazer uma transição mais saudável para uma dieta plant-based integral. Tem e-book online gratuito, muita informação entre canal, YouTube, Instagram, Facebook, e ainda tem também o Presta Atendimento Nutricional ao longo do ano, aonde eu estiver do Brasil. Muita, mas muita saúde frugal e saúde frugal no TED Talks também. Até a próxima!